Abriu. Passa. Pronto. Matheus assinando. Ele assina antes de terminar mesmo. Ele assina. Ele faz bem. Marcaninha a tela, né? Exatamente. Garantinho, né, Matheus? É, né. Apesar de tudo registrado com imagem e com tudo. Show de bolão, Matheus. Cinco de maio de 2019. É isso aí. E agora vamos almoçar, Matheus? Vamos tomar banho pra almoçar? Vamos tomar banho pra depois almoçar. Cadê Isabel? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Valeu, pessoal. É isso aí. Teve atividade física, os mil na mar, mais três, não foi, Matheus? Foi na mar. Infelizmente, foi. Mas vale a pena. Um dia você vai entender que é tudo pro seu bem.